Vai levando o Ceira, lança pelas outra vez a Juliano, cruzou a linha divisória, ainda levando, passa por Everaldo, corta a Tustão e atrasa para Piazza. 41 minutos de luta e vamos ter a palavra daqui a pouco de sua excelência o senhor presidente da república. Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla um, dribla dois, é o epílogo de uma festa verde e amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, atraiu o Paquete, passou por ele, lança pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu o Carlinhos, atirou, gol! Gol!